Esse é o canto da espécie Corrupião espanholano, conhecido como Iquiterus dominicensis. O Corrupião espanholano é uma espécie que pode ser encontrada na ilha de Espanhola entre a República Dominicana e o Haiti. Possui 22 centímetros de comprimento. A dieta alimentada do Corrupião espanholano consiste à base de frutas, insetos, flores e néctar. A dieta alimentada do Corrupião espanholano, conhecido como Iquiterus dominicensis. A dieta alimentada do Corrupião espanholano, conhecido como Iquiterus dominicensis. Tchau.